Então os artistas nacionais tem que aprender, por mais que a gente goste de vários sons, faça homenagem a vários artistas que já se foram, os artistas nacionais tem que acreditar no seu próprio som e trabalhar pra ele. Não viver dos artistas antigos, fazer o seu próprio som, tem orgulho de fazer o seu próprio som. Mas uma homenagem legal, aqui pra levantar a bandeira de protégio, funk, já passei na cidade. Eu tô aqui pra falar e fortalecer que tem uma banda, acredita no teu som. Por mais que você fique fazendo vinte em homenagem a uma banda, você nunca vai ter o prazer de ouvir as pessoas cantarem o seu som. E eu fiquei com vontade de fazer isso aqui agora, porque é um cara que foi meu amigo e o último show dele também tava aqui na minha banda, lá em Lorena. Então vamos tocar uma música em homenagem ao Chorão, ao Champignon e ao Chorão. Quando eu disse a Charlie, você desenvou! Charlie! 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 125! Qualidade do Chorão, você precisa ir pra will! Charlie! Charlie! 4! Qualidade do Chorão e os sheus das é mergtime rom! Charlie! 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 Shrez! Jacka! Charlie! Jacka! Charlie! Wo! . Música 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 Obrigado vocês juntos com a gente com homenagem Música O filho do chorão tá aí Eu queria pedir força e dar barulho pra ele também Ele tá na área Música Obrigado.